Fala pessoal, e aí beleza? Bruno na área, tô aqui no pátio do Claudio Cesar Cuso, o leilogueiro oficial de Curitiba e vou mostrar pra vocês, ó, Jeep Compass, pessoal, tudo que tiver aqui nesse leilão recuperado de financiamento, tá? Tudo é recuperado de financiamento. Então vou mostrar pra vocês, desde Jeep Compass, de Fiat Palio, pessoal, o que tiver pra vocês, eu vou fazer um catadão nesse vídeo pra vocês terem uma ideia do que tem aqui no Claudio Cuso. Então já se inscreve no canal, já deixa o likezão aí e vamos ver carro. Então tá aí, pessoal, ó, chegou aqui em Curitiba, vai ver carro, tem a visitação, o leilão presencial, o pessoal tá vendo os carros aqui, eu já vou mostrar pra vocês tudo que vai ter no leilão de hoje. Ó, essa Jeep Compass aqui é a primeira, tá? O lote 1 do leilão que vai ter agora no leilão presencial. Já, já eu volto aqui e vou mostrar ela pra vocês, beleza? Então vou mostrar aqui pra vocês já um primeiro veículo que é um carro ótimo, tá? Um carro ótimo pra aplicativo. Esse veículo aqui é um Nissan Versa. Ó, frente dele aqui, para-choque bom, placa no padrão do Mercosul, as lanternas aqui todo em dia, os faróis, né, pessoal? Rodas de ferro com calota, lateral aqui não tem nada de avaria. Então, carro já pronto aí pro trabalho, tá? O pessoal do aplicativo que gosta, né, do Nissan Versa, tá aqui pra vocês. Em Curitiba esse carro vai ser leiloado aí abaixo do valor de mercado. Então é uma boa, né, pra quem quer um carro pra trabalho, é uma boa aí pegar o Versa aí abaixo do valor de mercado. Vamos ver o edital, ó. Sempre, pessoal, leiam o edital, sempre, tá? Chegou aqui em Curitiba, leia o edital que as informações aqui são valiosas. Nissan Versa 1.0, não tem observação nenhuma, ele não tem o documento obrigatório pra transporte, né, pra rodagem. Então tem que vir aqui embaixo, ó, mais ou menos 30 dias úteis. IPVA tá quitado, ano 2019, 2019. R$ 1.450 é a despesa administrativa. Coloca esse valor aí junto com o arremate, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui na interna. Ó, forração de porta boa, vidros elétricos, estofamento. Só vai fazer a higienização, mais nada, não vai precisar de reforma. Aqui o painel dele todo original. Aqui também, vamos ver se, ó, tem carga na bateria, viu que bacana? Vamos ver aqui a parte traseira. 2019, tá? Um carro semi-novo. Dá pra usar bastante aí ainda pra questão do aplicativo, hein? Aqui, ó, parte traseira, lanterna, para-choque, tampa traseira, não tem nada quebrado, nada amassado. Vamos girar. Lateral, lado direito, a mesma coisa, ó, sem grandes avarias. Você vai ficar pensando assim, ah, Bruno, mas esse carro aí tá muito novo. Por que que ele foi parar aí no leilão? Eu vou falar pra vocês, hein? Ele veio parar aqui no leilão por falta de pagamento, tá? Alguém foi na concessionária, foi numa loja aí, fez o financiamento, não pagou as parcelas. O banco retoma, traz aqui no leilão e vai fazer a venda pra vocês aí, o valor abaixo do valor de mercado. Beleza? Então, esse aqui foi o primeiro carro que eu mostrei pra vocês. E logo já em seguida, vamos fazer uma diferenciação bem grande aí de categorias. Vamos aqui pra um carro popular, né? Um carro popular, um carro família, que é o Classic, GM Classic. Um carro compacto, pequeno e com porta-mala avantajado. Um porta-mala aí top, até pra quem trabalha, né? Baixou o banquinho dele traseiro ali, vira quase uma caminhonete, né? Vamos lá, parte frontal, para-choque bom. Placa no padrão do Mercosul. Faróis, ó, não tá amarelado. Grade cromada. Vamos pro motorzaço aqui, ó. VHC E. Não tem vazamento ali na tampa. Tá vendo, ó, pessoal? Não tem vazamento nenhum. Tem direção hidráulica. Já tem freio ABS, então ele é um 2013-14 pra frente. Corrêa de acessórios. Bateria tá no lugar. Tá vendo, pessoal? Todos esses pontos aqui que eu falo pra vocês, já faz parte de uma avaliação que eu faço. Tá longe, não consegue vir pra Curitiba? Me chama aqui, ó. Na descrição do vídeo tem um link. Tem lá meu grupo do WhatsApp. Me chama, que eu vou ajudar vocês a comprar esse veículo aí de longe. Qualquer lugar aí do Brasil que vocês estejam. Rodas de ferro. E também pneus bons. Vamos aqui pro... Ó, aqui tem um detalhe bom, hein? Já fica aí dica de ouro pra vocês, ó. Chevrolet Classic LS. Nos documentos, consta recuperado de sinistro. Então ele já tá recuperado. Não precisa fazer mais nada, tá? Não tem documento pra rodar. Tem que aguardar. IPVA quitado. 2015-2016. 1,450. A despesa administrativa. Tá, pessoal? Quando não tem documento pra rodar, é só aguardar a questão ali do banco. O banco vai mandar pra vocês. E já faz a transferência direto. Tem vidros elétricos. Estofamento. Só vai fazer higienização. Ele tá com... Olha só isso. 63 mil quilômetros rodados, ó. Tá vendo? Um carro aí bem legal, né? 2016. Eu acho que vai dar até no aplicativo também, hein? Ó, tem ar-condicionado. Então, ar-condicionado, airbag. Eu acho que até 2016 ainda dá pra trabalhar e rodar no aplicativo, né? Fui mostrar um carro pra família. Mas mesmo assim, pode ser um carro de trabalho também. Não impede, tá? O carro tá aqui no leilão. Você pode cadastrar em qualquer aplicativo, beleza? Lanterna traseira boa. Tampa para choque, ó. Todo em dia. Não tem nada aí que desabone o classicão. O lado direito. A mesma coisa, ó. Todo em dia. Então, não vai precisar fazer reforma. Nada aí que é um carro pronto pro uso, tá? Pode sair aqui do leilão e já pode cadastrar aí nos aplicativos. Beleza? Ó. Vamos pra cima. Olha aí, ó. Vamos diversificar bem o vídeo, hein? Ó, já vamos aqui pra BMW. BMW. Essa aqui tem também uma questão dela que eu vou mostrar pra vocês lá no edital, tá? Então, pra quem quer andar de carrão aí, ó. O pessoal fala muito, né? Resta de rico, tal. Quem quiser andar de BMW, eu vou mostrar pra vocês. E olha o valor que vai sair esse carro, tá? Mas tem uma questãozinha aí. Ó. Lado direito dela aqui, ó. Todo em dia. Nada batido, nada amassado. Tá com rodas de liga leve originais, tá? Tá com as quatro rodas. Parte frontal dela aqui, ó. Farol, grade, placa no padrão do Mercosul, ó. Tá vendo? Não tem nada aí que desabone. Capô também. Tá fechado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lateral lá do motorista. Nada de batido, nada de amassado. E a gente vai agora aqui pro edital. Tá vendo que tem um isofilme bem forte, né? Então, vou mostrar pra vocês. Ó, uma BMW 320i. Nos documentos, consta recuperado de sinistro, tá? Então, ela já tem o recuperado de sinistro no documento. Não vai precisar fazer nada. E, com certeza, ela vai sair bem abaixo do valor de mercado por causa desse recuperado aí. Não tem documento pra rodar no momento. Tem que aguardar os 30 dias úteis. IPVA quitado, 2013, 2014. 141,450 é a despesa administrativa, tá? Então, essa aqui não é de seguradora, tá, pessoal? Ela já foi recuperada de sinistro. Ela já foi pra alguma loja aí. Já foi revendida, tá? Já foi financiada. Então, dá pra financiar esse carro aqui normalmente. E faltou pagar as parcelas. Ela veio parar no leilão. Interior caramelo. Os botões ali estão todos no lugar. Ela já tem, ó, banco elétrico. Tá vendo aqui embaixo, ó? Olha aí, ó. Tem banco elétrico. Banco também, ó. Todo caramelo aí, a parte de forração aqui embaixo. Todo em dia. Olha o câmbio dela, que bonito aí, ó. Tem uma mídia ali em cima, original, né? Dela. Aqui também, volante multifunção. Tá sem carga na bateria. E não tem teto solar, tá? É uma versão aí que não tem o teto solar. Ó, já tá aberto aqui, ó. O porta-mala. Eu vou mostrar pra vocês, né? Já tá aberto. Olha aí, ó. Todo em dia. Não tem nada faltante. Vamos ver aqui embaixo. Aqui também. Vamos abaixar aqui. Deixa eu ver se não tem avarias aqui nessa tampa. Aí, ela não tá fechando, pessoal. Olha aí, ó. Deixa eu ver o que que é. É alguma coisa aqui nessa fechadura dela, mas não tá fechando. Então, eu vou filmar assim, ó. Ó, não tá batida. Aqui também não tá quebrado. Não tem nada aí que desabone. Só não tá fechando. Não sei por quê, ó. Beleza? Tem o engate aqui, ó, pra carretinha. E sensor de estacionamento no para-choque. Às vezes travou, né? Travou ali a fechadura e ela não quer fechar. Ó, o lado direito aqui também, ó. Todo em dia. Nada quebrado, nada amassado. Deixa eu ver aqui o banco traseiro como que tá. Olha aí, ó. Sem grandes avarias. Só vai fazer a higienização, né? Faz higienização, faz uma hidratação no couro. Tá zerado. Já dá pra andar de BM aí, ó. Tranquilamente. Branca ainda, né? Chama muita atenção. Beleza? Fechou? Pra cima. Vou mostrar, pessoal, logo em seguida aqui, ó. Outra BMW, hein? Mas isso aqui não é uma BMW qualquer, né? Isso aqui é um tanque de guerra, pessoal. Isso aqui é a famosa BMW X6, tá? X6 pra vocês. Encontra também aqui no leilão de Curitiba, hein? Segunda BMW aí do vídeo, ó. Lado direito dela aqui. Todo em dia. Nada quebrado, nada amassado. Rodas de liga leve originais. O pneu desse carro aqui, o pneu traseiro é enorme. Vou mostrar pra vocês já. Ó, parte frontal, para-choque bom. Placa no padrão do Mercosul. Grade cromada. Os faróis aqui também é todo em dia. Não tem nada batido, nada amassado. Só relembrando, tá, pessoal? Não é carro de seguradora. Não é carro de seguradora, tá? É carro aí retomado de financiamento. Olha o tamanho do coração dessa criança aqui, hein? Isso aqui é motor, hein? Top. Olha o tamanho da central da ABS, ó. O tamanho da minha mão aqui. Só a central da ABS dela, do freio, hein? O chassi dela tá bem aparente lá, ó. Bem legal. Então, tá aí pra vocês essa X6 que eu comecei a mostrar agora. Olha isso. Olha que coisa mais linda, hein? Mal cabe aqui na tela do meu vídeo aqui, ó. Tão grande que é esse carro, hein? Rodas de liga leve, como eu falei pra vocês, originais. Vamos aqui pro edital, ó. Então lá, BMW X6, X-Drive. Tá falando de um recall, né? Que não tá atendido. Então, comprou ela aqui, pessoal. Leva na BMW, vai fazer o recall na faixa pra vocês, beleza? Tem documento pra rodar. Então, comprou no mesmo dia, já leva pra sua cidade rodando. IPVA quitado, 2016-2017. Só gasolina. R$ 1.450 a despesa. Tem que colocar sempre, tá? Aquela despesa ali junto com o valor do arremate. Parte interna também, uma parte interna bem clara, ó. Legal, né? Bancos. Banco elétrico, né? Cheio de botão ali. Vai ter que fazer uma limpeza e uma hidratação nesse couro aí. O painel aqui dela tá original. Tem uma mídia bem grande, ó. Que bacana. Bem legal aí pra vocês, ó. Nada quebrado, nada amassado. Volante também, ó. Não tá desgastado, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ela acendeu ali, tá vendo? Acendeu o parque. Só que ela não tem a chave presencial, né? Mas tá acendendo. Isso que importa. Tem teto solar. E a parte aqui de cima dela do revestimento é escura, tá vendo? O revestimento preto, né? Bem bacana o acabamento dessa X6. Deixa eu ver aqui pra trás. Olha aí. Nada, pessoal. Não tem nada pra ti, tá vendo? Não é carro de segurador. Então, um carro bem inteiro aí pra vocês, ó. Não tem nada de avariz. Vamos girar. Aqui também, ó. Olha isso. Nada, pessoal. Nada. Carro perfeito em estado. Tá com o pneu murcho, hein? Olha aqui, o pneu traseiro tá murcho. Isso aqui que eu ia mostrar pra vocês. Olha isso. Olha a largura desse pneu, pessoal. Dá mais de um palmo o meu aqui, ó. Tá quase, acho que uns 30 centímetros ali de largura. Parte traseira. Ó, que bacana. Nem tinha visto esse detalhe aqui, ó. Tem telas de DVD. Tem duas, ó. Tem uma ali também, ó. Tem duas telas aí de DVD. Então, fechou. Essa aqui foi mais um carrão aí que eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar mais, hein? Tem mais coisa bacana, hein? Vamos pra frente aqui que tá quase acabando já. A visitação. Então, vamos dar uma acelerada. Ó, pessoal. Aqui também, achei agora Volkswagen Golf. Esse Golf aqui tá sendo bem pedido por vocês aí no canal, tá? Pra filmar. Já filmei aí em outros momentos. Como funciona essa pedida? Tá vendo aqui embaixo? Vai na descrição desse vídeo ali. Tem meu grupo lá do WhatsApp. Entra no grupo lá, pessoal. Fala comigo lá. Eu vou ajudar vocês a comprar um carro desse. Vou fazer avaliação. Cotação de frete. Faço tudo aí. Ajudo vocês a comprar um Golfão desse aqui no leilão, beleza? Então, vamos mostrar ali. Vamos ver se compensa. Vamos ver se tá compensatório, ó. Parte dianteira aqui, ó. Tá com a placa no padrão do Mercosul. Tem as milhas. Os faróis também. Todo em dia, ó. Não tem nada batido. Nada amassado num carro desse. Parte de motor. Ó. A princípio aqui não tá faltando nada. Se tiver faltante peça, alguma coisa. Vai tá escrito lá no edital. A bateria. E essa bateria foi trocada, né? Não é original. Mas é uma bateria grande, né? 75 amperes aí. Então, aqui também tem isolamento aqui, ó. Acústico. Tá tudo no lugar. Acústico não, né, pessoal? Isso aqui é térmico, né? Na verdade é térmico. Eu falava acústico. Agora é térmico. Rodas de liga leve. Aqui desse lado tem as rodas de liga leve. Vou baixar pra vocês verem, ó. Tá vendo? Uma roda original Volkswagen. Só não sei se é a original do Golf essa, tá? Ele tá com adesivinho ali do R-Line. E aqui também, ó. Mas eu acho que foi colocado, né? O pessoal coloca aí o kitzinho. Deixa eu ver desse lado aqui o edital dele. Ó. É o lote 5. Ele é um Golf Highline. Ele não tem documento pra rodar. Tem que aguardar. Ele tem IPVA quitado 2013-2014. E R$ 1.450 a despesa administrativa. E ele não tem nenhuma observação, tá, pessoal? De sinistro. É só recuperado de financiamento. Deixa eu entrar aqui. Tá bem perto do outro. Eu vou abrir a porta pra gente filmar a interna, né? Ó. Vou abrir aqui pra não encostar. Revestimento de porta em couro. Olha, ele já acendeu aqui também a luz. Então tem carga na bateria. Os bancos em couro aí top. Não vai precisar fazer nada aí de reformas, né? Apagou. Deixa eu acender. É. Tá sem carga na bateria. Volante aí com multifunções. Ele tem aqui o freio de mão eletrônico. Então olha aquela versão alemã, né? Tem o start-stop. Olha lá. Tá com 187 mil quilômetros rodados. E tem teto solar. Tá vendo lá? Tem teto solar. O pessoal vai achar. Ah, Bruno. Mas esse carro aí tá muito rodado e tal. Pessoal. Carro pro uso. Carro aí pra você usar no dia a dia. Agora carro já pra comércio. Já não sei se ele ficaria muito bom, né? Pro comércio. Mas enfim, né? Todo lote do leilão tem seu dono. Isso aí eu garanto pra vocês. Ó. Parte traseira boa. Não tem nada batido, nada quebrado. Olha aí, ó. Todo em dia esse golfão. Deixa eu ver se consigo passar aqui nesse vão, hein? Eu vou me apertar aqui que eu vou passar aqui nesse vão. Opa. Consegui. Deixa eu olhar aqui. Ó lá do direito também, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá meio pegando o reflexo do sol lá, ó. Isso aí, ó. Tem que fazer uma gambiarra aqui. Olha aí, pessoal. Ó que beleza. Tá vendo, ó. Tem nada batido aí, nada amassado. Eu ajudo vocês, tá vendo aí, ó. Tem que fazer uma gambiarrinha às vezes pra mostrar todos os detalhes. Então tá aí o golfão. E você viu o valor que saiu também. Veja aí, pessoal, se compensou ou não. Ó. Vou mostrar aqui. Olha o tanto de carro que tem aqui no Claudio Cruz. Pessoal, tem muito carro. Todos recuperados de financiamento. Vamos de Toyota Etios? Aqui, ó. Vamos matar esse Etios aqui. Esse sedã. Sedã não, né? É o hatch. Esse aqui é o Etios hatch. Lado direito dele aqui, ó. Todo em dia. Nada batido, nada amassado. Rodas aí de ferro, né? Rodas de ferro aí. E pneus bons. Pneu Pirelli bom. Esse aqui deve ser um ano bem mais novo. Um carro semi-novo, né? Passar a frente dele na frente nova já. Placa no padrão do Mercosul. Grade, farol, milha. Todo em dia. Nada batido. Nada amassado. Deixa eu ver aqui em cima. Toyota Etios HB-XS 1.5. Ele também, ó. Consta recuperado de sinistro. Ele já tá no documento, tá, pessoal? Não precisa gastar mais nada. Tem documento pra rodar, tem IPV aquitado. 2017, 2018. 1,895 a despesa dele. Então, um carro desse aqui, pra que que serve, Bruno? Quer fazer um carro desse aqui pra aplicativo? Vamos dizer? Colocou no aplicativo? Vai ganhar dinheiro com ele no aplicativo. Ele vai despreciar um pouco por causa do recuperado de sinistro. Mas aqui também já vai dar o desconto dele logo em seguida, tá? Revestimento de porta bom. Interna também. O pessoal tá meio... Tá escuro, porque o veículo aí, ele é bem escuro. Eu vou tentar ligar uma luzinha aqui pra ajudar vocês, ó. Isso, olha aí, ó. Olha, melhorou, né? Então, só vai fazer a higienização. Ó, tá um descansa-braço ali. Ele é câmbio automático, né? Ó o painel dele todo original. Não tem nada aí que desabone. Volante também. Então, um carro desse aí, eu vou falar pra vocês, hein? Vou dar essa dica aí, que ele é um carro ótimo pra trabalhar no dia a dia. É um carro de aplicativo mesmo, né? Até com o câmbio automático ali, você não cansa muito, né? Dá pra trabalhar legal. Parte traseira aí, ó. Lanterna, tampa, traseira, limpador, desembaçador. Tem sensor de acionamento. Todo aí o conforto pra vocês. Lado direito também, ó. Não tem nada que desabone, pessoal. Você vai pegar um carro desse aqui, vai fazer uma limpeza, vai trocar óleo aqui, vai ver os fluidos, vai ver a correia. E já pode cadastrar no aplicativo e sair trabalhando. Com certeza. Beleza? Então, vamos pra frente. Vou mostrar pra vocês agora, ó, um golfão sapão aqui que eu achei, hein? Eu sei que tem um público bom, né, pra esse carro, né? O pessoal gosta, né? Esse carro aqui é um carro icônico aí. Então, vou mostrar pra vocês, ó. A lateral lá do direito dele aqui, boa. Aqui na frente, ó, tem roda de liga leve, tá? E pneu bom. Agora, lá atrás, tá com roda de ferro. Pode ser o estepe, tá? Pode ser o estepe dele. Parte frontal dele aqui, ó. Tem um ralado aqui no para-choque. Capô bom. Farol bom. Já tá com placa no padrão do Mercosul. Tá bom? Tá fechado aqui o capô dele. Deixa eu girar. Isso aqui é só sujeira, tá, pessoal? Não é... Não tá queimado do sol, não. Tá só poeira aqui que ele fica aqui no tempo. É... Aqui, então, ó. Aqui tem as roda de liga leve desse lado. Então, provavelmente, é o estepe mesmo que tá lá. Ela é lateral boa. Não tem nada batido, nada amassado. Ele é um golf. Não fala ali qual que é a... A versão dele, tá bom? Fala da placa ali. Tem documento pra rodar. Tem PV aqui, tá? 2002, 2003, 1,895 e só gasolina. Pessoal, ele fala aqui de uma regularização do motor. O que que acontece? Você vai ligar aqui no despachante. Vai ligar no despachante e vai falar assim, ó. O lote 145, eu quero saber quanto que eu vou gastar pra regularizar o motor desse veículo. O despachante vai falar pra vocês, ó. Vai gastar aí 500, 600 reais, mas vai regularizar, pessoal. Não tem nada aqui dentro do leilão que não regularize. Quando não dá pra regularizar, ele vira sucata. Beleza? Então, antes da compra aí, antes de fazer essa compra, quando tem observação, liga aqui e fala com o despachante. Beleza? Ó, forração de porta boa. Os vidros elétricos nas quatro portas. É banco em tecido. Tem que fazer uma reforma aqui do lado, ó. Tá um pouco rasgado. Câmbio manual. Tá sem a mídia, ó. Só a mídia ali faltando. Ar-condicionado, tudo completo. O volante dele foi trocado, né? Foi colocado esse volante aqui. Não tem teto solar. Tá vendo aqui, ó? Tá queimado, ó. Do tempo, ó. Então essa porta aqui vai ter que pintar. E aqui, ó. Aqui é um bigodinho lá da frente, hein? Ó, o bigodinho dele aqui do... 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 Do para-choque tá aqui. Só limpeza. Banco traseiro. Lanterna boa. Para-choque também vai ter que fazer uma pintura. Tem o engate ali do... É... Pra puxar a carretinha. Limpador e desembaçador traseiro. Vamos girar pra cá. Lado direito, como eu falei pra vocês. Só tá faltando a roda de liga leve ali. Lateral boa. Então tá aí o golfão, hein? Então, essas dicas que eu dei aí, pessoal. Já peguei esse carro já pra isso. Pra dar dica pra vocês aí. Pra ensinar mais uma coisa aí diferente pra vocês. Que é essa questão regularização aí. Quando tem na observação. Ou de câmbio, ou de motor. Liga aqui no despachante. E pergunta, beleza? Deixa eu ir pra frente aqui. Que eu nem vou dar paz. Porque eu quero achar que tem um carrão aqui. Tem um áudio que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal. Não façam nada sem aí perguntar, tá? Perguntem, pessoal. Pergunta sempre. Pergunta pra mim ali no meu grupo do WhatsApp. Tem aqui na descrição do vídeo. Ou liga direto aqui no Claudio Cesar Cruz. Deixei também o endereço aqui. E o telefone deles fixo, tá? Pra vocês aí não caírem em golpe. Olha isso, pessoal. Olha que coisa mais linda. Esse áudio, hein? Esse áudio tá aqui. Vai ser leiloado pra vocês. Quem gosta de uma máquina, deve até eu baixar aqui, ó. Porque ele tá um pouco chorabóia, hein? Olha aí, ó. Tá um pouco chorabóia, hein? Rodas de liga leve da Audi originais. Tá vendo? É um carro aí em perfeito estado. Tá aqui no leilão por falta de pagamento também, de financiamento aí, tá? Só por causa disso. Não é sinistrado. Não tem passagem por seguradora. Lateral dele, ó. Impecável. Rodas de liga leve. Pneu também. Parte frontal dele aqui, ó. Ele tá marcando na grade que ele é um S3, tá? Ele é um S3. Ele é diferenciado. Fora o Jade LED. Tem um bigodinho ali embaixo, né? Um acabamento, ó. Todo em dia. Não tem nada aí que desabone. Vamos tirar. Olha isso. Aqui também. Não tem nada batido, nada amassado. Tá com as quatro rodas de liga leve. Rodas novas, ó. Vou filmar de perto pra vocês verem. Rodas novas. Tá personalizada a pinça ali, né? Então vamos ver aqui o edital dessa máquina. É um Audi A3 S3. Tá falando aqui, ó. Modificação na suspensão e na iluminação. Então já deu aqui uma observação pra vocês. IPVA não tá pago. Documento obrigatório tá na mão. Então tem que pagar o 2023 dele. Só a gasolina, 2014, 2015. R$ 1,850 é a despesa. Ó, já vi que tem o tetão aqui de vidro. Tetão top. Então vamos lá, né? Vamos pra interna aqui. Essa máquina. Ó, todo em dia. Não tem nada que desabone. Bancos aí elétricos em couro. Painel dele. Olha isso. Olha que bacana, pessoal. Que lindo esse carro aqui. Ele sai uma telinha aqui, né? Do painel. Não tem nada aí pra te falar. Eu até fico observando pra ver se tem alguma coisa. Mas é difícil achar, né? O volante dele do S3. Tem aqui as borboletas pra trocar o câmbio, né? Pra trocar a marcha. 88 mil quilômetros rodados. Tá aceso lá, ó. Tá vendo? Isso aqui é o detalhe. Acho que eu vou até entrar nele aqui. Vou até sentar. Olha isso ali, pessoal. O que vocês veem ali de diferente ali, ó? Olha isso. 300 km por hora, pessoal. Olha isso. 300 km por hora marca no painel desse Audi. Presta atenção nesse foguete, hein? Eu fiquei de cara, pessoal. Fiquei de cara. Quando eu vi essa quilometragem ali, você tá doido. Olha lá. O tetão tá fechado a cortina, mas é um teto panorâmico, né? Tetão de vidro, ó. Que coisa mais linda esse Audi pra vocês, ó. Então, pode... É meu sonho, Bruno. É meu sonho, cara. Um carro igual esse aí. Todos esses detalhes. Escapamento. Tem esse detalhe aqui em cima também, ó. Então, tem bastante detalhe pra vocês aí. É um carro que foi aí modificado, né? Colocado mais coisas nele. Então, tem um investimento grande aí em cima desse carro. E pode ser seu também. Todo aí, ó. Impecável. Então, esse Audi aí tá aqui pra ser leiloado e vai ser arrematado aí pra um futuro comprador aí abaixo do valor de mercado. Vocês viram o valor aí, né? Saiu aí embaixo. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Uma forma de ganhar dinheiro e também andar de carrão aí, né? E nada aí de resto de rico, hein? Deixa eu virar. Então, foi isso, pessoal. Solzinho que tá aqui em Curitiba. Tempo bom. Tempo bom também pra comprar carro, né? Fazer ótimos negócios. Então, venha pra Curitiba. Venha no Claudio Cus. Não paga nada pra ver os carros aqui. Não precisa se cadastrar. Não precisa pagar nada. Vem pra Curitiba. Vai ver carro com certeza. E se eu tiver no pátio, eu vou te dar uma ajuda aí. Pode me procurar aqui no pátio, beleza? Então, pessoal. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.